O que vocês fizeram nesse país, além do terrorismo? A direita é terrorista. Quem é o MST pra ser criminoso? O criminoso é quem se apropria de terra que não é dele. Se até o Lula acredita que ele é honesto, imagina você, você acha o que você quiser de mim. O Lula não é honesto? Acho que não. O que ele é? Bandido vagabundo. Fala pessoal, beleza? Bruno Fonseca aqui. Tô na Câmara Municipal hoje, junto com a Liz. A gente vai questionar o pessoal da CUT. Vai ter aniversário deles de 40 anos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Fala gente, eu sou a Liz, tudo bem? A gente veio aqui no evento da CUT pra questionar todo mundo. Esses caras que apoiam greve não trabalham. E é isso. Dona Maria, a gente tá aqui no evento da CUT, na Câmara Municipal. 40 anos da CUT. A senhora é da CUT? Sou da CUTista. Você é da CUTista? Sou CUTista. Eu sou do sindicato da CUTista. É, que bom. O pessoal da CUT faz o L comigo. Faz o L. A senhora votou no Lula. Com certeza, né, meu? Sim. Isso aí, né? E o que a senhora achou dele comprar um avião agora de 400 milhões de reais? Quem que comprou? O Lula pediu pra comprar um avião de 400 milhões de reais. O que a senhora acha? De ele comprar? Ah, uai, se for em benefício do trabalho... É só pra ele usar e só pra gente. Não, não. A senhora discorda? Discorda. E sobre ele ter aumentado o imposto? A senhora discorda também? Discordo também. E sobre ele ter taxado... Sessão da onde? E sobre ele ter taxado a Aliexpress? O que é a senhora? Sessão da onde? Sessão da onde? Do canal Bruno Fonseca. Oi, senhor Daniel, tudo bem? Muito bem. Então, eu fiquei sabendo que você é da CUT, né? Você mencionou agora mais cedo. Fiquei sabendo que o povo da CUT faz o L, né? Fazemos o L. Vou fazer o L pra câmera ali. Faz o L pra câmera aí. É o L de Lula livre. Mas esse L aí é de Lula livre ou de ladrão? É. É de livre. Lula livre. Ah, tá. Então, mas esse negócio de Lula livre, o que o senhor acha sobre o avião de 400 milhões que o Lula tá pedindo pra comprar? Com suíte de casal, banheiro? Você acha que é pra benefícios dos trabalhadores? Avião que foi comprado pelo presidente Bolsonaro? Não, tem de Lula, amigo. Lula. Foi comprado pelo presidente anterior. Não, ele tá vendo de comprar agora. Mas e a quantidade de dinheiro que ele gastou em viagens e hotéis, né? Ficando em hotel de luxo. Sim. Não é o homem do povo? Qual o problema? Pergunta. Os presidentes, todos, independente do Lula, quando viajam, eles vão a serviço. Sim. Da sua nação. Mas pra ficar no Hotel Hilton? Não, o importante é o que ele vai fazer lá. Mas gastar dinheiro do povo pra ficar em hotel de luxo, eu acho meio... Tá. Gastando quase um bilhão de reais e cedo. Tá, mas aí você olha todo o custo da estrutura. Da presidência, do Senado, do Congresso. Eu soubeu ter sido vaiado lá em Portugal. Você acha que isso representa... Vai, todos nós podemos ser vaiados, inclusive você e eu. Sim, mas essa é a imagem... Qual o problema? E aí você fica feliz com isso. Tá, mas não, nem tudo me agrada. Você entendeu? Nem tudo te agrada. Mas te repre... E aí, numa democracia, todo mundo tem um direito. Desde que não vá a violência. Sim, nem ao roubo, né? Se não. Olha, a questão do roubo ou não, a história do Brasil, toda a nossa estrutura, nos 500 anos, quem ocupou aqui? Quem ocupou aqui? Versos políticos. Os portugueses e europeus, sabe? Sim, sim. O que eles fizeram com o Brasil? Ah, eles trataram bem e mal o nosso país. Eles assassinaram, escravizaram o povo negro, o povo indígena. Não, mas quem foi esse povo? E outra, nesses 500 anos, quem é que governa de fato o país com o poder econômico? É a extrema-direita e a direita. É a extrema-direita? Sim, que governa de fato. É? Não é? Ou não? Pô, o Lula é quase 20 anos. Não, não. A questão é a seguinte, você está no governo, outra coisa é você governar. O Temer, quando deu o golpe na Dilma, o que ele fez? O Temer deu o golpe na Dilma? Deu? A Simone Tebbit foi no Sindicato dos Químicos, vocês todos bateram palma pra ela e ela tirou a Dilma do poder também, votou sim. Por todo o mal que causou e está causando a população brasileira, eu voto a favor do impeachment da senhora presidente da república. Não importa a forma. O importante é o seguinte, naquele momento, Storr, ele fez isso. E não somente ela, muitos outros. Graças a Deus, né? O que vocês fizeram nesse país, além do terrorismo? A direita é terrorista. O que vocês fizeram no dia 8 de janeiro? Terrorismo é crime. Claro que é. O senhor pode responder na justiça por isso. Quando nós estamos nas ruas protestando, nós estamos tratados como criminosos e a polícia mete bala. Sabe pra mim quem é invasor? Quem é criminoso? Quem invade casa? O cuida. Terreno. Invade. Casa não. Não tem casa. Invade terreno. Não? A constituição brasileira fala em quê? Que todo cidadão é direito da terra nossa. Eu acho que o senhor já não conseguiu responder nada pra continuar a entrevista. Quando os portugueses chegaram nessa terra, quem tava aqui nessa terra era o índio. Isso tem a ver com o MST, por exemplo. Pode filmar ali, chegou nossos fãs. Chegou nossos fãs. Pode filmar ali, vai tirar foto nossa. Chegou os fãs. Adoro, adoro quando desaparecem. O MST faz a mesma coisa, você acha certo? O MST faz um trabalho de movimento criminoso. Quem é o MST pra ser criminoso? O criminoso é quem se apropria de terra que não é dele. Exatamente. Quem se apropria de terra de quem é dele? O MST. O MST. O Guilherme Boulos, o candidato de vocês à prefeitura. A terra é do povo. Do povo que trabalha pra conquistar aquela terra. A gente não tem condições não. Se a pessoa não consegue responder a minha pergunta, eu não tô mal intencionado, né? Não, o senhor acha que questionar é má intenção? Tá gravado. Cuidado com a boca. É, senhor. Muito ruim, muito ruim. É uma mulher pra outra mulher, não pode? Muito ruim, muito ruim, brother. Cuidado com a homofobia, hein, brother. Cuidado com a homofobia. Vamos ficar quietinho aí, presta atenção no evento. Eu não sou do MBL. Você é do qual? Eu sou do canal Bruno Fonseca, só isso. Quem é Bruno Fonseca? Prazer, sou eu. Eu não tô fazendo nada, o senhor viu, pra deixar isso claro, né? Que eles que gostam. Você fez sim, você fez assim. Ai, não posso fazer assim. Você ficou meu fã, fala a verdade. Ele ficou meu fã. E você tá fazendo o que aqui nessas horas? Você até o Lula acredita que ele é honesto, imagina você. Você acha o que você quiser de mim, eu acho certo. O Lula não é honesto? Acho que não. O que ele é? Operado. Cliente alterado. Cliente alterado aqui no local. Bandido vagabundo. É isso que ele é? Sim. Era essa a sua pergunta? Vocês precisam saber elaborar a pergunta melhor. A esquerda não sabe elaborar a pergunta, esse é um erro de vocês. Vocês sigam fazendo greve e não estudam, esse é o problema de vocês. Aqui é espaço público, né, meu amor? Então a gente pode gravar. Vamos processar, gente. Vocês não sabem fazer pergunta. Oh, Will, que leão, mirim. Nós aprendiz do Will, que leão. A mulher do gabinete que eu conheço. É uma mulher de ladrão agora. Vou tirar minha bolsa aqui porque tem ladrão aqui. É, mas a gente não faz o L não, brother. Ela falou isso pra mim, beleza? Bom, acho que eles não gostam de perguntas. Isso tá bem claro aí pelo meu canal e tudo mais. Pessoal, meio do vídeo aqui, eu peço que vocês sigam e acompanhem a Liz Estudino. Ela é de Santana de Parnaíba. Fala um pouco do seu trabalho, Liz. Então, eu sou presidente do PL Jovem de Santana de Parnaíba. A gente tá aí pra mudar a cidade, trazer a direita pra cidade. E é isso. Se a gente precisar tirar o senhor, a gente vai tirar sabe por quê? Você vai tirar o que bateu nele? Cara, eu não vi ninguém batendo ninguém. Por que eu não posso estar aqui dentro? Por que você gosta de tumultuar? Por que eu não posso estar lá dentro? Por que você gosta de tumultuar? Você já pediu pra eu sair de lado, eu já saí de boa. Agora por que eu não posso gravar aqui na porta? Ela bateu nele, cara. Você fez alguma coisa? Fazer o serviço é mandar as pessoas bateram os outros? Não, mas a gente não pode entrar brigam com a gente aqui fora também? Tá bom, a gente vai fazer o seguinte, então a gente vai assistir o evento que a gente vai falar dentro. Fechou, só vou ver o evento. Fechou, fechou. Tchau, pessoal. Tchau, uma ótima noite a todos. Um bom evento pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus, voltem com Deus pra suas respectivas casas. E não invadam nenhuma nesse caminho. Pessoal, o vídeo terminou assim. Vocês viram que não gostaram de responder perguntas, o pessoal xingou, bateu o normal deles. Isso não me espanta. Te espanta, Liz? Não me espanta, eu não tenho medo desse povo mal educado da esquerda. Pessoal, se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha pra sua mãe, pro seu pai, papagaio, cachorro. Tamo junto e vamos questionar esses petistas aí, bando de sujo.